Yana, venha pra cá. Qual será a técnica de superação, Yana Lavine? O que você pensou durante a semana? Olha, não é grande coisa, mas é uma técnica. A estratégia é o seguinte. Eu fui teimosa no primeiro salto. Então agora a gente não aguenta mais te ver, né, Rod? Mentira! E o Bruno tá achando do seu namorado, tá achando do que de tudo isso? Ele tá achando incrível porque ele sabe a pessoa meio um pouco medrosa que eu sou. Que vinha aqui e pulava de 10 metros no calor. É verdade, ele tirou onda com a nossa cara. Um, dois. Não perde a concentração. Isso, menina, vamos lá. Coragem, vamos. Confira no replay, de frente o salto da Yana. Salto menos é mais. Fã retinho, olha lá, ó. A sua cara aqui no finalzinho, aqui, ó. Olha a entrada. Ela tava esperando chegar na água. E aguardamos... Aguardamos o salto. Salto.